Avião sem asa Assim sem você Por que é que tem que ser assim? A luta do ar Tira a mão A luta do ar A luta do ar A luta do ar Eu conheço Nas regras Nas ruas de um Uma só É a minha fé Tem paixão Tem o papai No coração É a minha fé Tem o paixão Tem o papai 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 Filha, aqui ó Antônio Abra o papai, filha Amém Canta, amor Canta, amor Canta, amor Filha, tá aqui? Tá sorrindo pra mamãe? Três horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo